É muito importante que os candidatos e candidatas do PT nas próximas eleições municipais tenham presente os benefícios diretos e imediatos que ocorrem em cada município das iniciativas do governo federal, mas é muito importante também que eles tenham presente políticas nacionais que ministros do PT estão executando sob a liderança da presidenta Dilma Rousseff. O caso da defesa e outros que eu poderia citar, mas me restringindo ao caso da defesa, a nossa política é uma política necessariamente nacional, é uma política de defesa dos interesses, como o próprio nome indica, de defesa dos interesses do país, defesa da integridade territorial do país frente a ameaças externas. Ao beneficiar o país como um todo, obviamente nós estamos beneficiando cada cidadão. Essa é a visão central, uma defesa de um país soberano que zela pelos seus recursos naturais, que procura cooperar com seus vizinhos, que tem uma política baseada na autoestima do povo brasileiro, um povo que constitui hoje a sexta economia do mundo e que tem que defender os seus recursos naturais, como o petróleo, a biodiversidade, os recursos de água, muitos deles obviamente localizados em vários desses municípios. Essa é a política que nós temos que desenvolver. E essa é uma política de natureza nacional, mas que tem reflexo, evidentemente, no município que é onde vive o cidadão. Agora, é muito importante também ter presente que nas outras ações que nós realizamos na defesa, há impactos imediatos para a vida do cidadão. Evidentemente, ao fazê-lo, estamos desenvolvendo uma política de Estado. É uma política de Estado voltada para os grandes interesses do país. Nos serviços militar obrigatórios, programas como o Soldado Cidadão, que ensinam as pessoas a terem capacitações específicas que podem ser úteis no mercado, política de fronteiras que protege os municípios todos da fronteira em relação ao crime organizado, ao contrabando. Todas essas políticas se refletem na vida diária de cada cidadão. Evidentemente, repito, ao desempenhá-las nós estamos fazendo uma política de Estado, mas ao desempenhá-las bem, nós estamos, dentro das orientações da presidenta Dilma Rousseff, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento de cada município. Eu acho que também é muito importante, nesse contexto, mencionar a nova ênfase que a presidenta Dilma Rousseff colocou na criação de uma base industrial de defesa no país. Essa base industrial de defesa vai criar empregos, vai fortalecer a tecnologia, vai melhorar a competitividade dos produtos brasileiros e tudo isso vai se traduzir em melhor renda, melhores salários, melhores condições de vida. E são essas coisas todas que nós, aqui na Defesa, que, repito, é o Ministério de Natureza Geral, estamos levando adiante com vistas no interesse nacional e com a certeza de que isso vai beneficiar todos os cidadãos em todos os municípios brasileiros.